Gente, ainda durante a sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, além do projeto que institui a taxa do lixo, os vereadores ainda aprovaram também um projeto de lei que cria o programa de incentivo econômico e dispõe também sobre o reajuste zero do IPTU 2022. Ainda durante a sessão nesta segunda-feira, os vereadores também aprovaram um projeto que concederá benefícios fiscais para empresas e também para os moradores de um modo geral. Ainda durante a sessão desta segunda-feira, que teve duração de oito horas, os vereadores aprovaram também outros projetos de lei, entre eles o que não prevê reajuste no IPTU para o próximo ano. O líder do prefeito na Câmara, vereador Tonhão, falou da aprovação desses projetos de benefícios fiscais. Cinco projetos fazem parte do programa Fortalece Três Lagoas, que foi construído a várias mãos, inclusive contando com o apoio nosso aqui, vereadores da base. Então, o ano que vem, o município teria que atualizar o valor do IPTU na casa de 10,67%. O projeto foi encaminhado para a Câmara, aprovado, está congelado, portanto, o ano que vem nós não teremos aumento. Ao varar de taxa de licença de funcionamento, ao varar sanitário, essas daí terão desconto de 20%, fato inédito. Nós não aprovamos um refis, mas um projeto semelhante, que dá desconto para os munícipes, do modo geral, de juro, correção e multa, na ordem até de 90% em alguns casos, e deixar bem claro, não apenas para a ISS e IPTU, como no passado. Abarca aí, no caso, todos os créditos tributários e não tributários pendentes, os débitos, melhor dizendo, pendentes à municipalidade. Então, vários projetos foram instituídos, e um do que eu gostaria de ressaltar também é um para a Secretaria de Educação. Nós estamos agora alterando, instituindo o Vale Alimentação para os servidores, para os técnicos administrativos da educação, só os professores que não foram abrigados por isso. E essa medida impacta 800 servidores da Secretaria de Educação e Cultura. Hoje foram 23 projetos, nós começamos 8h30 da manhã, agora são 3h30 da tarde, estamos encerrando agora essa sessão ordinária. Vários projetos passaram por aqui, foram importantes. Depois a gente pode discutir, pormenorizadamente, cada um desses projetos, mas a gente fica feliz e eu quero agradecer o apoio dos 14 vereadores da base que votaram em uníssono em todos os projetos. Teve 3 vereadores aqui que são considerados independentes ou da oposição, que se manifestaram contra alguns projetos, mas é o direito deles. O outro que foi aprovado também é o que regulamenta a questão da cobrança dos tributos por meio de PIX. Perfeitamente. A Prefeitura, pensando já na modernização, na era que nós estamos vendo digital, permite que o contribuinte faça o pagamento via PIX. Muito bom. Várias outras situações também foram aprovadas aqui, a questão da licença-paternidade, a gente regulamentando com a norma constitucional, a legislação federal de 5 para 20 dias e vários outros aqui que a gente fica feliz por ter participado. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, também falou da aprovação do programa. Realmente, nós tivemos hoje a apresentação de um programa muito eficiente do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que é o Fortalece Três Lagos, onde esse projeto teve o principal objetivo é a preservação da economia local nesse momento pós-pandemia Covid-19 e isso foi fundamental para o nosso município, é um resgate da economia, é um auxílio ao comércio do nosso município e às pessoas, aos empresários do nosso município. Tenho certeza que isso vai contribuir muito, temos aí o não aumento do IPTU, temos descontos de ISS, temos reprogramações de dívidas, regularização de imóveis e com isso é mais um passo que o prefeito Ângelo Guerreiro dá no avanço de ajudar as pessoas e a todos nós aqui em Três Lagos.